Muito bem, estou aqui próximo da região do Parque Viana, aqui próximo de Barueri, aqui no Parque Viana, e hoje estou visitando aqui a família do André. Hoje no Brasil já passa de 11 milhões os desempregados. E por que eu estou aqui? Porque o André está precisando de emprego. André, quanto tempo que você está desempregado? Três meses. Três meses já. Dentro desses três meses, qual a maior dificuldade que um pai de família enfrenta? Por exemplo, você tem sua esposa, você tem sua filha. Nesses três meses de desemprego, alguma igreja veio aqui, lhe trazer mantimento, ajuda? Alguém chegou aqui falando, olha aqui uma cesta básica, alguma igreja veio aqui? Não, até agora nenhuma. E nessa situação, o que você tem a falar? Quem está passando por isso? Quem está vivenciando esse momento? O que você tem para falar, para você desabafar? Qual a maior tristeza de um pai ao ver uma filha chegando e você não tem o que oferecer para ela, né? É difícil, né? Porque agora vai ter que ir para cá e não tem nada para dar para a menina comer. Desemprego, desfeio, do jeito que está. E é muito triste, né? Não tem nada. A menina não pode comer qualquer coisa, porque ficou doente. E aí não pode comer qualquer coisa. Ela tem que tomar chá, não pode comer todo tipo de mistura. Tem que saber o que dá para ela, não pode dar qualquer coisa. Porque ela teve uma crise que quase morreu, mas Deus libertou, Deus salvou ela. E aí está aí. Eu tive que correria, semana atrás, de ir para remédio. Algum pastor lhe ajudou, alguma igreja lhe ajudou a comprar o remédio? Não, eu corri atrás. O pessoal que ajudou, da vila aqui que ajudou. Por que eu falo algum pastor, alguma igreja? Porque nesse momento que você vê uma pessoa passando dificuldade, ele é membro da igreja. E aí o pastor tem que ver a situação dele para ajudar, para estender a mão. Jesus ensina isso. Quando vê o irmão no chão, dá a mão para levantá-lo. Não é verdade? É. Até agora ninguém está preocupando com nada. Está aqui, porque eu estou aqui com a esposa dele também, a Sheila. Sheila, você vendo seu marido nessa situação, o que você tem a falar? No momento de dificuldade, você trabalha, você tem um emprego? Não, eu não tenho não. Você também não tem emprego? Não, por enquanto. E quem que dá conta da casa, gente? É eu, e ele, e Deus. Mas como é que vocês fazem para conseguir alimento? É só Deus mesmo na nossa vida. Nunca deixou nós só. A irmã que ajudou, a patroa da irmã Jéssica que ajudou. Na ciência básica. Mas as coisas tudo se acabam, né? E está acabando. Você vê o André assim, forte, desse jeito aí? Mas fala, poxa, o homem tem que trabalhar, ele é forte, aguenta peso. Mas quem disse, você espalhou o currículo para tudo que é lado e nada? Nada, espalhei tudo quanto é currículo. E agora de tarde eu vou espalhar de novo. É direto andando, espalhando, mas até agora nenhuma ligou ainda. E as caixinhas de currículo, as empresas estão todas lotadas, mas ninguém se preocupou com nada. É a crise no Brasil, o desemprego está grande. Mas o motivo de eu vir aqui na casa do André é um motivo diferenciado. Nas mãos do André tem um papel. Por que eu vim aqui? Porque o André pode ser preso a qualquer momento. Além de não ter emprego. Além de passar dificuldade em casa. Batendo nas portas das empresas, não achando ninguém para abrir a porta e dar emprego para ele. André, o que é que é esse papel? O que quer dizer esse papel aí, André? É o papel judiciário, né? Da Natália. Papel judiciário? Judiciário. Posso dar uma olhada? Gente, aqui está o papel. Se ele não pagar a pensão que está atrasada, ele pode ir preso. O que será da esposa dele sozinho aqui? E a minha mãe vai pagar esse mês só. Ela vai pagar só esse mês. Esse mês não vai pagar. Júlio. Ela vai pagar esse mês. Eu vim aqui contar essa história dessa família. que não é fácil. Não é fácil. Você que está vendo esse vídeo sabe do que eu estou falando. Você não tem emprego. Não é porque você não quer trabalhar. É porque não tem emprego. Porque procura. Bate nas portas e não abre. Eu estou acompanhando de perto aqui. Fazendo esse apelo em nome dessa família. Né André? Para conseguir um emprego. Pelo menos para você pagar a pensão. Que é quanto a pensão? R$ 250. R$ 250. Sheila. Você faz alguma coisa em casa para fazer renda? Só crochê. Mas é pouco. Faz crochê, mas é pouco? É. Só pego R$ 10,00. Não está tendo dinheiro para comprar a linha. Ela queria comprar uns panos para fazer bordado. Para vender. Para vender na rua. Para ajudar. Se chegar um camburão aí e falar. André. Chega para cá. O que será de você, Sheila? É perigoso de eu ir na frente dele e o carro passar por cima de mim. Eu não vou aguentar. Essa filha é de outra esposa. Não é dela não, né? Não. É de outra mulher. De outra mulher. Então, está explicado. Eu considero como minha filha. Eu considero como minha filha. Está aí. Uma reportagem que não termina com um final feliz. Porque o André pode a qualquer momento ir preso. Porque o que dá cadeia no Brasil é pensão alimentícia. E se você for preso? Qual será a sua atitude lá dentro da cadeia? É ficar lá até alguém tomar providência, né? Porque ninguém está preocupado comigo. Nem minha família mesmo está preocupada. Nem meu pai, nem minha mãe. Entendeu? Acho que o que eles querem é ver isso aí. No final é ver isso aí. Porque ninguém está se preocupando. Eu fico vendo a situação desse homem. E eu olho para ele e vejo que ele está começando a se entregar à depressão. E a depressão é algo muito ruim. E eu sei que Jesus faz o impossível acontecer, né? Mesmo na dificuldade, mesmo na crise. Deus vai abrir um emprego para vocês. A gente vai confiar em Deus. Maldito homem que confia no outro. Não está escrito. É verdade. Maldito homem que confia no homem. As pessoas às vezes criticam. Quando você chega na casa de uma família assim, acha que... Você vai fazer o que lá na casa deles? Está querendo fazer gracinha? Mas, na verdade, o negócio é sério. Não tem gracinha. Não tem conversa fiada. Aqui, o que está precisando, ele ajuda. E são poucos que vêm ajudar. Agora, fala mal. Muitos. É bastante falar mal. Até agora, nem nenhum está ajudando. Então, esse vídeo é para fazer um apelo. Vamos ajudar, gente. Eu, vendo o irmão assim, eu fico só pedindo oração. Oração. Vamos orar. Vamos orar a Deus. Pedir a Deus que ele possa vir abençoar essa família. E que esse rosto de tristeza que eu vejo no olhar dessa mulher, que seja um olhar de alegria. Que esse rosto aí possa transparecer a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é nossa força. Jesus, ele fala que a gente tem que ser espelho aqui na terra. Mas o que mais tem gente hoje é que quer ver o mal das pessoas. Você olha para uma pessoa hoje. Se a pessoa tem alguma coisa, você se aproxima por interesse. Se você vê alguém que tem um carro, que tem dinheiro, que tem casa, tem gente que se aproxima por interesse. E quando alguém não tem nada que nem eles, chega alguém aqui? Não. Chega alguém. E o André, vem aqui lhe visitar, meu amigo. Quanto tempo? Vem fazer cobrança ontem sobre a igreja. Só isso. Mas nem saber se está faltando alguma coisa, se está fazendo alguma coisa, de ajuda. Não, ele fala só de igreja. Tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Entendeu? É só isso que você quer saber. Para a igreja e para a igreja e fazer o quê? E dar dízimo. Só isso. Como é que vai dar dízimo se não tem emprego? É. É dar dízimo e ajudar a mantiver a casa aqui e falar isso. Eu confesso para vocês que a situação é delicada. Foi imagens de Hélito de Andrade finalizando esse vídeo, contando a história do povo brasileiro, que aqui é só uma delas. O desemprego pode bater na porta e pode deixar vocês assim. Só que tem um Deus que eu tenho certeza que vai modificar essa história. Você crê? Eu creio. Aham. Com certeza. Quer dizer sim. Quer dizer sim. Não sei se vocês gostaram da minha visita aqui hoje. Porque eu fiquei um tempo sem vir. Porque as pessoas começaram a criticar. Falaram que eu vim aqui comer o resto da comida que vocês têm. O que estava ajudando nós era você. É o único. E Deus Santo e Deus está vendo. As pessoas falaram, né? Não vai lá. Não vai lá. Quem falou foi o próprio pastor que falou. Para você não vir. Já é coisa para não ajudar mesmo. Entendeu? Assim, mas para não ajudar. Mas aí fica com o seu critério, né? Eu só posso falar uma coisa. Deus vai abençoar vocês. Deus. Deus. Só Ele. Porque nem eu tenho essa força e essa garra. Eu acho que eu não aguentaria passar um sufoco desse. Você vendo as pessoas que são da sua família do lado e não fazer nada. Você vê que não tem mistura e você vê... A gente morar na rua para alugar isso aqui. Para pagar a pensão. Para pagar a pensão da menina. Vai ter que alugar isso aqui para pagar a pensão dela. Vender os móveis todo dia aí. Dá um jeito de alugar isso aqui. Daqui a pouco está morando na rua. Eu tiro o chapéu para essa mulher. Porque mesmo na dificuldade, mesmo passando dificuldade junto com o marido dela, ela não abandonou, ela não largou. De forma alguma ela permanece do lado dele. Se for para comer farinha seca, ela come. Come muito. Se for para não comer nada, ela fica do lado dele. É verdade. Porque Jesus disse... Hoje eu posso estar forte, mas a mão eu posso estar seco. Hoje vocês estão me vendo gordinha assim, mas a mão eu posso estar magrela. Seca, desnutrida. Porque vai chegar essa hora. Jesus não vai deixar. Ainda mais se a depressão pegar, porque já está pegando. Se a depressão vir, aí que vai afundar mais o barco ainda. Mas Deus não vai permitir, não. Deus não vai permitir, porque Deus ama vocês. E assim, quando a gente tem Deus no coração, a gente tem a esperança, né? A esperança permanece. Eu só falo uma coisa para vocês. Pode passar um dia, cinco dias, pode passar um mês, pode passar até um ano. Mas que Deus vai dar vitória, Ele vai. Vai, vai dar vitória. E aquele que deu risada de você, nesse momento de dificuldade, Ele vai... Vocês vão aplaudir. Você vai ser... Isso. Não. Não pode pagar com a mesma moeda, né, irmã? Não. Não pode pagar com a mesma moeda. Se alguém te deseja mal, deseja o bem. É isso aí. Tá bom? Gente, finalizar o vídeo, tá? Emprego. O Brasil precisa de emprego. É isso. Não quer nada de ninguém. Quer trabalhar, né, André? Só trabalhar, só. Trabalhar e manter a casa e a família. A filha dele chama-se... Natália. Ficou doente, pensou de remédio? E eu corri atrás, pessoal aqui que ajudou. Ele vendeu o que ele tinha dentro de casa para comprar remédio. Vendi a televisão. Olha aí, ó. Tá bom. Finalizar o vídeo. Vem cá, André. Se aproxima aqui da lente da câmera. Olha bem lá na lente lá. Vem cá. Vem mais. Se aproxima mais. Isso, André. Deixa eu olhar seu olhar. Tá vendo esse olhar de tristeza, gente? Logo mais você vai ver um olhar de alegria. Porque Jesus ama esse menino aqui. Tá? E aquele sorriso da filha dele que tá ali no quadro, eu vou finalizar esse vídeo. Sorriso da Natália. Não chore, não. A mulher já tá chorando aqui, ó. De tristeza. Mas vai chorar, mas vai chorar de alegria, viu? Também, eu creio. Eu creio? Ponho, creio, e é demais. Muito. Muito. E aí O nome dela é... Natália.